Salve salve, trago 5 notícias e meia, sobre que explodiram nas últimas notícias do Cristiano Ronaldo no dia de hoje. Vamos primeiro convidar a todos a se inscreverem no canal, ativarem o badalo e compartilharem a notícia. Cristiano Ronaldo é alvo de outro clube da Europa e irmã de CR7 cria polêmica ao comparar português com Messi nas redes sociais. Já se inscreveu? Cristiano Ronaldo é procurado por novo clube do futebol europeu e se posiciona. O craque português quer deixar o Manchester United neste mês de agosto e a intenção é ir para um time que esteja disputando a Champions League. Porém, enquanto não define seu futuro, segue trabalhando pelo clube inglês. Quero saber a sua opinião CR7 está vivendo o auge da carreira ou o seu pior pesadelo. Comentem! Após participar da estreia do Manchester United na Premier League, onde os Red Devils foram derrotados por 2 a 1 em pleno Old Trafford, um novo clube foi adicionado entre os possíveis destinos de CR7, na Europa. O Galatasaray, da Turquia. Tenhag admite erro e toma decisão. A derrota do Manchester United para o Brighton na estreia da Premier League, neste último, 0-7, por 2 a 1, fez com que diversos erros aparecessem no elenco comandado pelo treinador holandês Eric Tenhag, Cristiano Ronaldo. Porém, passou a maior parte do jogo no banco de reservas e teve que dar algumas explicações no pós-jogo, por não colocar o astro da equipe como titular. Com isso, o técnico admitiu erro e, segundo suas palavras, o português deve começar a próxima partida entre os 11 iniciais. Christian Eriksen, que atuou à frente de Rashord, Bruno Fernandes e Jadon Sancho, começou a partida à frente de CR7. Mas quando entrou, o craque português não decepcionou. Embora não tenha marcado, o português provocou impacto imediato. Irmã de CR7 dá like, em post contra gol de Messi em vitória do PSG, bicicleta a outra coisa. O PSG venceu o Clermont na estreia do Campeonato Francês por 5 a 0 neste último sábado, 6. Com gols de Neymar, a Chafa Kimi, Marquinhos e Lionel Messi, duas vezes, o clube francês segue realizando um forte início de temporada. Porém, o gol de bicicleta de Messi deu o que falar, com alguns torcedores declarando que não se passava de uma puxeta, e comparando com o gol realizado por Cristiano Ronaldo, contra a Juventus, em 2018. Em uma comparação da bicicleta de Messi com a CR7, onde uma fanpage do português fez um post em uma mídia social com uma foto da do Luso ao lado da do argentino, a irmã de Cristiano, Katia Aveiro, se envolveu na discussão, ao curtir a publicação e responder com emojis de palmas. Torcedores se cansam e fazem campanha para a saída de CR7. Buscando uma saída do Manchester United, o craque português viu a equipe perder na estreia da Premier League para o Brighton, por 2 a 1, no Old Trafford, o que não acontecia há 113 anos. E mesmo começando o jogo no banco de reservas, CR7 viu a hashtag, hashtag Ronaldo Out, subir com muitas menções, no Twitter. Manchester United perder agora é culpa de Ronaldo. Ele não está trabalhando para defender, o meio campo está desorganizado por causa dele e os zagueiros não conseguem acompanhar seus corredores. Apenas aceite, Ronaldo simplesmente não é mais o mesmo. Hashtag Ronaldo Out, disse um torcedor. Outro torcedor apontou, após a atitude de Cristiano Ronaldo em jogo amistoso contra o Raio Valecano, que o português estaria deixando o clima do clube tóxico. Eu disse que isso vai acontecer, eu disse que Ronaldo vai voltar e tornar tudo tóxico. Este é apenas um jogo amigável onde ele jogou apenas 45 minutos, imagine a temporada, por favor alguém vem comprar esse palhaço, criticou. Torcedores do Manchester United aplaudem a entrada do português no segundo tempo. Com a boa atuação na derrota da estreia da Premier League, Cristiano Ronaldo chegou a ser aplaudido por alguns torcedores dos Red Devils. Segundo o jornalista Fred Caldeira, da TNT Sports, o craque português foi aplaudido de pé ao entrar na partida pelo Manchester United. Vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Um cheiro gostoso para as mulheres cubanas. Oi o latino-americano.